Música Olá, boa noite! Boa noite! Falamos ao vivo do Parque da Harmonia em Porto Alegre. É aqui que fica o acampamento Farroupilha, com atrações até o próximo domingo. Depois de alguns dias de chuva, o tempo finalmente melhorou, não é Dalva? Exatamente, Lívia. Essa quarta-feira ainda teve predomínio de céu nublado, mas pelo menos a chuva parou e mais gente veio aqui para o acampamento. Neste momento, a temperatura está na casa dos 16 graus, friozinho, só não está frio para a torcida colorada, que vive aquele clima de tensão, tensão por causa da decisão da Copa do Brasil. Pois é, o jogo contra o Atlético Paranaense começa logo mais às 9h30 da noite, aqui pertinho no estádio Beira Rio. E por aqui a gente vê alguns torcedores colorados, de camiseta, passeando. Inclusive a gente está aqui com dois representantes da torcida, o Juliano e o José. E a gente quer saber como é que está a expectativa para o jogo. Boa noite, tudo bem? A expectativa é grande e esperamos ganhar de 2 a 0, Guerreiro e D'Alessandro. E vamos ser campeão, viva o Rio Grande e viva o Brasil. Está certo. E você também está otimista? Bem otimista. Com certeza a gente vai ser campeão. Eu também não sou muito exigente. 2 a 0 dá de bom tamanho e qualquer um que fazer o gol está ótimo ainda. Está certo. Muito obrigada pela participação, pessoal. Bom, e para quem quiser assistir essa partida que começa logo mais às 9h30 da noite, também pode vir acompanhada de um bom chimarrão. E a gente então foi pegar algumas dicas dessa bebida típica aqui do estado. Dicas com uma família que entende do assunto. Vamos conferir? Símbolo da cultura gaúcha, o chimarrão é presença garantida no acampamento Farroupilha de Porto Alegre. O chimarrão na cultura gaúcha é o símbolo da hospitalidade. É uma coisa que te aproxima de outras pessoas, te faz criar novas amizades. E é uma hora em que tu pode, se tu estiver sozinho, refletir sobre a vida, pensar sobre as coisas. Mas o chimarrão é muito mais gostoso e mais interessante quando compartilhado com os amigos. Este piquete reproduz com esmero o ambiente dos antigos galpões de pau a pique, com direito a teto de capim e muitos objetos de época. Na beira do fogão, uma aula de como cevar nossa bebida típica, saboreada em família. O primeiro cuidado é na escolha da erva, que deve ser nova e bem verde. Tu tem que observar a cor. Se é um verde bem vivo, na mão direita eu tenho uma erva boa, na mão esquerda uma erva que já não serve mais para o chimarrão. Uma erva que já perdeu, não a validade, perdeu o sabor. Essa erva aqui tu não consegue tomar um bom mate com ela. Depois é preciso ficar atento a alguns problemas que podem comprometer a qualidade da bebida. O primeiro é a água estar fervendo. A água tem que ser aquecida em uma temperatura não fervida, só quente. Se ele é muito longo, a gente sente ele muito comprido, que nem eu digo que é mais comprido que a esperança do pobre, esse mate quando ele é muito longo. E quando ele é muito curto, a gente toma muito rápido e já tem que servir de novo. Para quem faz chimarrão, um dos principais desafios é garantir que a bomba não vai entupir, né? Porque a pessoa tem todo aquele capricho, faz o mate com carinho e na hora de servir, às vezes a água não vem. Luísa, como é que a gente faz para evitar esse problema? Bom, normalmente nas rodas de chimarrão, quem ceva o mate não gosta muito que mexam assim na bomba. Então o ideal é apenas dar uma mexidinha para um lado e para o outro e seguir tomando porque vai desentupir. E preparar a cuia pode ser coisa rápida. Que tal um chimarrão que sai em até 30 segundos? A gente coloca uma água até um pouco mais da metade da cuia. Coloca a erva, mate. Faz um topete aqui, velho bagual. Ajeita com a bomba. E está pronto o nosso mate. É uma das maneiras mais rápidas e mais fáceis de cevar o chimarrão. Agora é só sentar na beira do fogo de chão, contar uns causos, contar um pouco da lida campeira, reviver a nossa história. E são todos bem-vindos ao nosso acampamento Farroupilha. E que coisa boa, um bom chimarrão, não é? Muito bom, sim. E falando de tradição gaúcha, tem uma turminha que está fazendo bonito na dança. Aqui no especial da Semana Farroupilha, a gente mostrou nos últimos dias a preparação de estudantes que participam do Festival de Dança Gaúcha. Pois agora, esses estudantes, essa disputa que homenageia a vida e a obra de Paixão Cortes, vai ter sua grande final amanhã aqui no acampamento. É às duas horas da tarde no DTG Morro da Tapera. Três equipes estão na final e a vencedora vai ganhar uma viagem para Rio Pardo, que é um município considerado o berço histórico da Revolução Farroupilha. Pois é, a dança tradicionalista é uma das grandes expressões da cultura gaúcha e é também antiga. Suas origens remetem aí aos séculos XVII e XVIII. Quem nos explica um pouquinho melhor e conversa com a gente sobre a dança é o Diego Miller, que é pesquisador, poeta e também instrutor de dança. É isso, Diego? Boa noite. Como se formou então a dança que a gente conhece como dança gaúcha, ainda que ela tenha aí diferentes modalidades? É, pois é. O nosso estado é um estado relativamente meio novo em relação ao Brasil, né? E de todas as modas que entraram dentro do Brasil e consequentemente dentro do Rio Grande do Sul, uma das expressões que mais uniu as pessoas e as sociedades foram as danças. E dentro dessas etapas de moda, assim, que a obra de Paixão Coates classifica como gerações, quatro gerações coreográficas basicamente, essas danças tiveram características muito próximas, assim. Então, se tu pegar a primeira geração coreográfica, tem uma influência muito grande da Espanha e Portugal. A segunda geração coreográfica tem uma influência já da França. A terceira geração coreográfica, a partir da Revolução Francesa, ali já com Napoleão Bonaparte. E a quarta geração coreográfica, a partir da influência germânica. Que todas essas influências entraram no Rio Grande do Sul de alguma maneira, em alguma época distinta, né? Explica pra gente como foi esse trabalho do Paixão Coates de registrar essas danças e qual a importância desse legado. É, na década de 50 eles notaram que eles estavam buscando uma simbologia de Rio Grande do Sul pra divulgar pro restante do Brasil e pro exterior. E eles notaram que a dança era também um motivo de comunhão. A cultura gaúcha, ela se propagava muito mais longe através da dança, porque tinha indumentária junto, tinha poesia, tinha música. Todos os elementos do tradicionalismo gaúcho estavam dentro da dança. Então eles começaram a ir no interior do estado procurar fragmentos dessas danças. E as danças mais antigas, claro, de primeira geração coreográfica como ele classifica, são danças que eles buscaram elementos muito pequenos e tiveram que fazer uma reconstruição, uma remontagem. Já as danças mais atuais, de quarta geração coreográfica, ali de influência alemã, italiana, etc. Já foram danças que eles encontraram mais viva, mais formatada. Mas foi recolhendo cacos no interior do Rio Grande do Sul e fazendo uma recompilação delas. Bom, e quais os festivais que existem hoje? O Enarte certamente é o mais conhecido. Isso, o Enarte tem uma roupagem hoje mais artística. Ele é um evento que tem uma regulamentação organizada pelos instrutores e dançarinos. Mas hoje o MTG organiza um evento chamado Fegadã, que eu acho que este é um trabalho que é muito mais voltado para a obra de Vajoncouza e Barbosa Lessa, porque os livros deles são regulamentos fundamentais. Mas durante o ano temos muitos outros eventos, tem o Fega Serra, tem o Rodeio Internacional da Abacaria, tem festivais regionais da cultura gaúcha espalhado pelo Rio Grande do Sul e vários rodeios. Antônio Prado, Flores da Cunha, São Marcos, Rodeio da Criuva. Tem vários rodeios muito grandes que propagam juntamente com o Enarte a nossa dança. E como a dança é avaliada nesses festivais? É, dentro de um evento, claro que ela é avaliada de uma maneira muito técnica. E existem critérios, assim como interpretação coreográfica, que daí tem uma linguagem de sociedade rio-grandense, como é que a sociedade se porta dentro desse item de interpretação coreográfica, justamente dentro desses ciclos coreográficos que eu citei no começo. Harmonia de conjunto, que é mais engloba beleza. A correção coreográfica, que é justamente como a dança foi encontrada ou descrita. E a parte musical e de trajes. Daí se dá uma nota, chega um denominador comum entre uma quantidade muito grande de avaliadores e assim se diz quem é os campeões desses eventos. E quais as modalidades que existem? Existe uma característica que reúne elas? As danças, no caso, dentro de cada ciclo coreográfico, elas têm algumas características. Por exemplo, primeira geração coreográfica, elas são danças que na época a sociedade não permitia tu encostar na mão da dama. Já a segunda geração coreográfica, tu encostava na mão da dama, porém eram movimentos mais deslizados, muito burocráticos, cerimoniosos. A terceira geração coreográfica, a partir da Revolução Francesa, mudou um pouco o ciclo das danças, elas passaram a ser bem mais vivas. E a quarta geração coreográfica já passou a apertar. As danças, elas são aproximação entre homem e mulher, basicamente. Ok, muito obrigada, Diego Miller, por participar aqui conosco. Uma boa noite para você. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo. Será que vem sol amanhã para garantir um dia bonito aqui no acampamento? É o que a gente vê agora. O tempo será parcialmente nublado em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Na maior parte das áreas do estado haverá sol com poucas nuvens. As temperaturas ficam agradáveis ao longo do dia. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 11 e máxima de 26 graus. Grande variação entre 10 e 27 em Santa Maria. No município de Guabiju, nordeste rio-grandense, os termômetros irão dos 10 aos 26 graus. É, parece que a semana farroupilha vai mesmo terminar com friozinho e tempo bom. O que é um incentivo a mais para que as pessoas venham aqui visitar o acampamento farroupilha. E para quem vier, uma das atrações é a Feira do Artesanato Gaúcho. Lá se encontra um pouquinho de tudo, desde as vestimentas típicas do nosso estado, até aqueles acessórios para fazer um bom churrasco e chimarrão. Veja na reportagem. Cerca de 40 artesãos trouxeram seus produtos de diferentes regiões do estado para o pavilhão do acampamento farroupilha. Boa parte do público de um milhão e meio de pessoas que deve visitar o Parque Harmonia durante os 14 dias de evento vai passar pela feira. Todos os anos nós temos um grupo bastante grande de interessados, pessoas que querem participar, porque este é o maior evento de artesanato, de feira, de tradicionalismo, né? São as cuias, são as mateiras feitas em couro, gravação na hora. É essa parte que é o mais procurado. A Solange vem de Canoas. Foram quatro meses de preparação para a feira. Há três anos, ela faz vestidos de prenda para bonecas Barbie, que encantam até os adultos. Todo mundo para, vovô, vovó, netinho, todo mundo para, dá uma olhada e fica bem faceiro. E os pessoal na volta gostaram muito e me incentivaram a continuar com as bonequinhas, que é um serviço bonito que não tinha no mercado, e que as crianças iam aprender a cultura brincando de bonecas. Adalto vem do litoral para expor no acampamento há dez anos. De artesanato já são mais de três décadas. Alguns de seus produtos são personalizados e feitos em menos de um minuto. Uma paixão que mantém viva a história gaúcha. O nosso tema principal é a cultura gaúcha. Eu sempre digo o seguinte, o Rio Grande foi construído a patas de cavalo e carretas de boi. Essa é uma história que gerações contarão no futuro. Então, cada vez que a gente faz uma peça, a gente faz pensando nisso, pensando em remontar um pouco da história do Rio Grande. O Robinson vem de Santa Maria na região central. Tem gaúcho que procura fantasia. No cotidiano aqui de uma cidade maior, na nossa capital, então, nesse período, o pessoal usa mais como uma fantasia mesmo. Aí, pessoal, a gente age com estranheza porque o pessoal pede fantasia de gaúcho, que é para aquele determinado período aqui do acampamento Farroupilha. E além do gaúcho tradição, tem gaúcho modinha. Tem aquele gaúcho, o laçador é mais vaidoso, gosta de um chapéu diferente, de uma grife, uma bota diferente. Com certeza tem isso, sim. Assim como na moda do dia a dia, aqui também tem a moda, tem a modinha. Não deixe cair a nossa tradição, né? Que usem um período maior essa pilxa. Fica bem interessante. Eu acho que não precisa ficar só nessa situação dessas datas, né? Tá aí um dos espaços que sempre atrai público, o do artesanato gaúcho. Mas alguns piquetes também chamam bastante a atenção de quem passa por aqui. A repórter Lizelle Félix foi visitar um, onde dá para prosear, provar uma comida campeira e que tem uma atração que as crianças adoram, os pôneis. Vamos conferir? Vamos conferir. Pelo menos 46 dos 340 piquetes aqui do Parque Amunia são comandados por elas, as patroas. É o caso do piquete dos pôneis, liderado pela Maria Eugênia. Esse espaço aí de que sempre foi dos patrões, né, Maria Eugênia? Hoje está cada vez mais ocupado por mulheres. Sim, que nós temos que nos expandir a mulher, tanto no trabalho que só o homem fazia, que a mulher também tem condições. Atualmente, parece que o MTG vai ser uma mulher que vai ser candidata. Então, eu estou torcendo que ela ganhe para ver se a gente mostra uma diferença. Eu acho que a gente vai ter mais um diálogo, de repente, entre mulheres. A patroa se refere à eleição, em janeiro, para o movimento tradicionalista gaúcho, que pela primeira vez deve ser presidido por uma mulher. Seguindo o papo sobre a rotina do piquete, me diz que o trabalho é compartilhado. Conforme a Maria Eugênia me disse ali, aqui as tarefas são divididas, por isso que o seu Luiz também está pilotando fogão, né, seu Luiz? Agora estou botando água no feijão, que está querendo queimar aqui, né? Então, para não queimar o feijão, dar uma mexidinha aqui, enquanto a patroa deu uma saídinha, né? E a gente divide as tarefas aqui. Se a patroa não está, a gente faz a comida também. A gente não... Não é só churrasco que eu sei fazer. A gente faz todo esse tipo de comida de panela, inclusive em casa a gente cozinha, né? Eu tenho mais filhos, netos, então a gente faz a comida. Geralmente eu vou. Quando a patroa não está, é eu que resolvo o caso da casa. Não sou muito churrasco de lavar a louça agora. Bom humor e simpatia são a marca desse casal que há 22 anos faz parte do acampamento Farroupilha. O típico carreteiro gaúcho estava cheiroso demais e o feijão não queimou, não. Enquanto aprontavam o almoço, uma cena típica no piquete, o alvoroço das crianças ao redor dos pôneis. O cabelo dele é quase igual ao do Neymar. É arrepiado. A maior alegria que a gente tem hoje aqui no piquete é a gurizada, né? Como tu viu, a gente nem chamou, aquilo veio natural. Isso aqui é diário, não é só hoje que você estava aqui. É diário as crianças nos pônes, tá? Então é isso que enche a alegria da gente. Porque imagina tu vir aqui ficar sozinho com os pôneis, não tem graça nenhuma. O bombe não vem, as crianças entram aqui pra dentro, e botam a mão, e pegam, e largam, que pode entrar, tio, pega aqui, é manso, não morde. Essa é a parte que traz mais alegria pra gente. A voltinha no pônei custa cinco reais. As fotos, à vontade. Nos despedimos do piquete, já com vontade de voltar. E antes de encerrar, a gente mostra pra vocês algumas imagens gravadas agora no fim da tarde, lá no entorno do estádio Beira Rio, onde daqui a pouquinho, às nove e meia da noite, acontece a partida final da decisão da Copa do Brasil. Inter e Atlético Paranaense disputam esse título. E o Colorado, claro, quer reverter o resultado da semana passada, quando perdeu por um a zero em Curitiba. Desde o final da tarde, o trânsito está congestionado nas imediações do estádio Beira Rio, a pontos de lentidão da Avenida Padre Cacique até a Borges de Medeiros. E depois do jogo, vai ter novidade por aqui. Quem conta pra gente é o Juliano, que no início do programa entrou dando um palpite do jogo, né? Juliano, o que vai acontecer depois do jogo? Depois do jogo, vai haver um baile entre 12 galpões, fazendo a coletividade dos piquetes, um baile de chão batido, retomando ao tempo de antigamente, chão batido, bumbo legueiro forte, e a vencedora do Enarte na Gaita Ponto. E vamos encerrar até meia-noite. E a última surpresa, dia 20, uma polonese, às 8 horas da noite, pra fechar o acampamento com chave de ouro. Obrigado a todos. Gaitaço, então, sendo preparado pro dia 20. Obrigada, Juliano. E hoje à noite, um baile de chão batido. Só vou pedir uma licencinha, que a gente vai mostrar aqui também o show que tá acontecendo. Não se sabe ao certo quem vai fazer a festa hoje à noite, mas os shows estão garantidos. Agora, aqui no palco principal, onde a gente tá, quem está tocando é o Raineri Spor. Depois, às 8 horas da noite, é a vez de Capitão Faustino. E, às 9 horas, quem sobe ao palco é o Jorge Guedes e Família. Nós vamos ficando por aqui, né, Lívia? É isso mesmo. Aproveitando aí pra agradecer o pessoal da Churrascaria do Gringo e também da administração aqui do acampamento, que tem nos ajudado com a logística nessa cobertura especial da Semana Farroupilha. E lembrando que a TVE, em parceria com a TVE Assembleia, vai transmitir o desfile de 20 de setembro a partir das 9h30 da manhã, na sexta-feira. Uma boa noite pra você. Até amanhã. Isso aí. Voltamos amanhã com o mais especial da Semana Farroupilha, às 7 horas da noite. Uma boa noite. E até lá.